E hoje, mais uma vez, provando comidinhas diferentes aí pra vocês. E hoje eu estou no restaurante mais temido que eu já passei na frente da minha vida. Não, brincadeira, eu não sou um cara preconceituoso com comidas, quer dizer, com nada, né? Então, hoje eu resolvi me desafiar e estreou aqui na minha cidade um novo restaurante que eu fiquei muito curioso pra conhecer. E é de gastronomia vegetária. Pode pensar naquela picanha na grelha aqui de cheiro maravilhoso de carne subindo assim. Sim, isso mesmo. No vídeo de hoje a gente vai comer muitos vegetais, eu espero que estejam todos muito gostosos. Isso aqui, na verdade, é um restaurante de cidade que não evolui, né? Que você chega aqui é só mato. Não, brincadeira, o pessoal não fala isso? Cheguei aqui era tudo mato? Isso aqui é todo dia, você chega aqui é só mato. Mas brincadeiras à parte, hoje eu espero ser surpreendido. É a primeira vez que eu vim aqui, nunca entrei nesse restaurante, então eu espero que a comidinha seja gostosa. E ele é no estilo de buffet, então a gente vai ver como que é o buffet que você vai pegando a saladinha e você chega no final. Não tem aquela carninha pra você pegar no fim. Aí eu tô sem carne. Por quê? A gastronomia aqui é vegetariana. O nome do restaurante se chama Dona Abobrinha e o cheiro que tem aqui perto mesmo é de vegetais. E se eu não me engano, eu tô sentindo o cheiro de abobrinha. E eu adoro abobrinha e adoro falar abobrinha. Então, tô ansioso pra conhecer esse restaurante e vamos lá comigo. E eu tô vindo aqui depois do meu treino de musculação. E se acreditem em vocês ou não, eu nem troquei de camiseta, sabe por quê? Porque, claro, eu tô com a minha t-shirt da Insider. Se você ainda não comprou na Insider, você usa o cupom ALVARENGA e você ganha 18% de desconto. E os descontos são cumulativos lá no site da Insider. Se você achar algum pack que já tá com desconto, você coloca o cupom ALVARENGA que você ganha mais 18%. Se você for um cliente recorrente, você ganha 12%. Mas eu tenho certeza que se você já comprou, você vai querer comprar de novo. Porque as roupas tecnológicas da Insider, elas regulam a sua temperatura corporal. Não te deixa com CC. Evita a proliferação de bactérias. Tudo isso que você ouve aí dos canais que falam da Insider, é tudo verdade. Eu sou testemunha de Insider. Porque é muito top. Meu look tá inteiro. Hoje eu tô aqui com o meu everyday shorts também. E a minha tech t-shirt. Você fica bonitão, regulado, não fica com CC, não passa vergonha e ainda valoriza o seu shape. Então aproveita aí, ó. O cupom ALVARENGA te dá 12%. Se você ainda não conhece, te dá 18%. E você aproveita as peças maravilhosas da Insider. Os reviews são ótimos e eu tenho certeza que você vai gostar. Vai tá aqui no primeiro link da descrição. Clique e conhece. Só de clicar e conhecer, você já ajuda o canal. Então vai tá aqui pra você aproveitar. Fechou? E agora, vamos almoçar que eu tô com foda. Entrei aqui no restaurante. Ele é bem bonitinho aqui por dentro. Ele tem bastante plantinhas, né? Remete bastante, assim, à natureza. Ali por fora também ele é todo verdinho, cheio de plantas. Então achei bem bonitinho. Só que tem um problema ali no buffet que eu não vou conseguir me servir e falar com vocês ao mesmo tempo. Então eu vou ali mostrar pra vocês o que que tem nesse buffet. E aí eu pego o meu pratinho, monto e mostro. Porque ele não tem aquele apoio pra colocar o prato. Enquanto eu coloco o prato, eu preciso segurar o tripé também pra mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Então eu vou ali, mostro pra vocês que me surpreendeu. Porque é bem bonito o buffet daqui, bem comprido, tem bastante coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem pra gente comer. Aqui a sessãozinha do álcool em gel, os pratinhos pra pegar. Não tem o apoio pra eu colocar o prato aqui, ó, enquanto eu vou falando com vocês. Mas vamos lá, né? Começar aqui. Como é de se esperar, numa gastronomia vegetariana, temos vegetais. Não me diga. Então começamos aqui com a saladinha de alface. Tem alface verde e alface roxa. Tem tomatinho seco nessa aqui. Essa aqui escarola e essa aqui alface. Ali do outro lado já tem uma saladinha de fruta. E aquilo ali, ó, é canjica com endoainho e contém derivados do leite. Compota de laranja Bahia. Eu vou ter que experimentar essas coisas aí, hein? E ali tem um bolo que parece ser de banana sem glúten e sem lactose. Molho pra salada com painço, alpiste, comidinha de... Comida de passarinho e mostarda. Aqui temos tremoços. E lá tem pudim de laranja. Caraca, esse pudim de laranja eu vou ter que provar. Aqui temos o que parece ser um cuscuz paulista. Tomatinho. Ó, tem até paçoquinha. Caraca, aí sim, essa paçoca que eu vou provar também. A área da salada é grande, bicho. Aí tem aqui, ó, tomatinho, pepininho, repolho, pepino japonês. Tem frutinhas ali também. Mamão, abacaxi e manga. Abacate. Chuchu, que é a coisa mais sem gosto dos vegetais, mas eu gosto. Rabanete. Beterraba, cenoura. Aqui tem homus. Nossa, homus é muito bom. Ali do outro lado, berinjela. Broto de feijão. Alguns grãos ali. Uma criança gritando. E tá gritando mesmo. E aquele ali é tofu. É o tofu temperado. Vou provar também. Saindo da sessão de saladas, a gente vem aqui. Tem uma farofinha, um crocantezinho, algumas farinhas pra você colocar aí no seu prato. E agora sim, chegando no buffet quente. Tem um arrozinho, aqui vegetais cozidos. Arroz integral. Isso aqui, cara, o que é isso aí? Arroz integral com lentilha já. Aí tem um feijãozinho. Olha, a batata tá bonita. E ali tem proteína vegetal. Essa aí eu tô ansioso pra provar porque é difícil de preparar, hein? Aí, ó. Ah, e dona abobrinha tem que ter abobrinha. Ali tem ervilhas e giló. Caraca, eu tenho que provar esse giló aí, hein? E agora no buffet normal seria a parte onde a gente chegaria na sessão das carnes. Então, o que será que tem aqui nesse restaurante vegetariano ao invés das carnes? Tô muito curioso pra saber. Na verdade, eu já sei, né? Porque eu tô olhando aqui. Mas olha só que legal. Aqui tem uma lasanha de berinjela que contém derivados do leite. Afinal, a gastronomia é vegetariana e não vegana, né? Grão de bico indiano. Eu amo grão de bico. E o indiano parece que ele acompanha aí cenoura, brócolis e um molho que eu não sei do que que é. Ó, e aí tem esse bife seitan, que eu vou ter que perguntar o que que é, porque não pode ser bife, né? Será que bife seitan parece uma jaca? E aqui tem um macarrãozinho de alho poró e tomate seco. Ali tem um kibe, que eu também não sei do que que é. Colentinha e mandioca aqui. Pode repor aí que eu vou pegar. Você pode me tirar uma dúvida? Pois não. O que que é esse bife seitan? Bife seitan? Seitan? Ele é tirado da proteína do trigo. Proteína do trigo. E a gente coloca grão de bico também. Ah, e grão de bico. Saboroso. Nunca experimentei, vou experimentar. E o kibe é do quê? De trigo com a proteína vegetal. Trigo com proteína vegetal. Tá bom, tô ansioso pra provar tudo. Obrigado. Bom dia, dona. Ela disse que ela vai te dar um almoço grátis. Ah, não acredito. Nossa, tô fazendo a maior propaganda aqui pra você. Eu quero conhecer ela. Claro, eu vou chamar ela aqui pra você, tá bom? Obrigado. Caramba, tô com moral aqui no restaurante, hein? Primeira vez que eu venho aqui, ela já quer me conhecer e me dar um almoço grátis. Ó, quer me comprar? Quer comprar a minha opinião, mas eu vou ser verdadeira, hein? Esse bife seitan aqui nunca comi e eu tô ansioso pra provar. Porque ela disse que é do trigo e tem grão de bico aqui também. E o kibinho ali é de trigo pra kibe com proteína vegetal. Já mostrei tudo pra vocês, isso é o que tem aqui no buffet. E agora eu vou me servir, que eu tô ansioso pra provar. Finalizei aqui de pegar as coisinhas e coloquei no meu pratinho. E agora a gente tem que ir lá pra balança pra ver quanto que vai dar. E aqui no Dona Amobrinha, se você quiser levar a comida deles pra casa, ó, tem as marmitas aqui pra você levar, as bebidinhas. E pra tomar aqui, tem suco natural de capim santo com limão, cento de açúcar e suco natural de melão e cambuci. O capim santo eu já conheço, mas o cambuci eu não tomei ainda, então acho que eu vou pegar um suco de melão com cambuci pra experimentar. Tá aqui meu pratinho na balança, o quilo aqui custa R$69,80, meu pratinho R$45,93. E eu escolhi sentar aqui fora pra aproveitar a vista, olha só que bonito que é aqui. E meu pratinho aqui fica até mais bonito na luz do sol, né? Vamos lá então, eu só peguei coisas diferentes, hein? Eu peguei a caponata de berinjela, a paçoca de amendoim com gengibre, a compota de laranja Bahia, o bolo de banana, bife seitan, o cuscuz, dona abobrinha, tem que ter abobrinha, né? Peguei o giló, a lasanha de berinjela, tofu temperado, a tal da proteína vegetal, que é difícil de preparar e eu quero saber o sabor. Parofinha de banana e só uma saladinha aí pra não dizer que eu não peguei salada. Ah, e claro, o kibizinho que parece que tá muito bom. O dia tá lindão, caramba, é muito bom almoçar nesse sol. E vou provar aqui agora meu suquinho de melão com cambuci. É sem açúcar adicionado mesmo. Caramba, suquinho natural é bom, fazia tanto tempo que eu tomava suquinho natural. É mais presente aqui o melão mesmo. Não consegui distinguir o cambuci, porque eu nunca comi o cambuci. Mas ó, aparentemente a minha refeição vai ser muito boa. Queria saber de vocês aí, por quantos milhões de reais vocês deixariam de ser carnívoros? Eu acho que por nenhum dinheiro. Me diz aqui nos comentários, quanto precisava de pagar pra você virar vegetariano? Vegetariano é até mais fácil, vegano é difícil, hein, velho? Porque o vegetariano ainda tem o ovo, tem o leite. Vamos lá, tô com o meu pratinho aqui. Vamos começar com o quê? Vou começar com o kibe, porque ele parece ser a coisa mais gostosa que tem aqui. Vamos ver. Caraca, moleque. Esse aqui eu vou dizer que não dá pra dizer que é vegetariano. Juro, acertei em pegar esse kibizinho aqui. Não dá pra dizer que não tem carne aqui. Parece mesmo, velho. Cara, que kibe gostoso. Tem um hortelã aqui no meio ainda. E a textura dele muito boa, fritinho, sequinho. E eu nem sou o maior apreciador de kibe. Mas esse kibe aqui tá bom, meu pai gosta muito de kibe. Esse aqui, velho, que é impressionante. Não dá pra dizer que não tem carne nesse kibe. Vou deixar a proteína vegetal por último. Vou provar a caponata de berinjela, que eu quero ver como é que tá. Essa caponata de berinjela aqui me lembrou a parmegiana que eu comi lá na Itália. Era isso que eu tava esperando de um restaurante vegetariano. Aqueles sabores dos vegetais que a gente não costuma fazer em casa. Porque aqui eles trabalham, é o carro-chefe deles, os vegetais. Então, eles trabalham muito em cima. Traz muita textura, muito sabor. Caraca, moleque. Essa berinjela aqui, eu nem sou fã de berinjela. E tá muito boa, porque eles trouxeram muito sabor aqui. Tem muita coisa aqui nessa caponata e tá muito boa. Esse tofu temperado, eu não sei se é eles que fazem, mas eu vou provar. Eu não sou muito fã de tofu, e esse também não me conquistou. Eu vou pro bife seitan. Bife seitan, que é retirado do trigo e tem grão de bico também. Vamos lá. Ó, e o bife seitan parece uma carne de jaca, ó. Olha só como que ele é. Quero provar só ele. Mano, parece um frango. Ó, esse aqui me surpreendeu mais que o kibe. Porque o kibe, eu já tava esperando que ia ter a proteína vegetal. Já sei mais ou menos como que é. Mas esse seitan aqui, caraca, véi. Parece um frango mesmo. Muito bom. Hum, ó. Minha coisa preferida até agora. Eu nunca tinha escutado falar. O tal do bife seitan. Muito top. Agora a gente vai pra uma coisa que não sei não, hein. Giló. E o Giló não me conquista muito. Quero ver o Giló da dona abobrinha. Não tem o amargor, não. Mas não me conquista muito o tal do Giló. Tomei um pouquinho de suco agora, porque o Giló é amargo, hein, bicho? Próxima coisa. Tô ansioso pra provar a abobrinha da dona abobrinha. Parece uma abobrinha simples, feita no forno. Vamos ver. Bem temperadinha. Mais simples. Gostei. Essa eu também consigo fazer em casa. Vamos pro tal do cuscuz paulista. Tá aqui. Nesse cuscuz parece que tem atum. Lembrou uma coisa mais voltada pro mar, assim. Olha só como que ele é. Tá com gosto de torta de atum isso aqui. Tá ficando fácil ficar vegetariano, hein, bai? Essa aqui, sim, tá muito parecida com a parmegiana que eu comi na Itália, que é berinjela. E aqui tá em formato de lasanha. E vocês lembram como que é? Quem assistiu o vídeo viu. Era tipo uma lasanha mesmo. Vamos ver então como tá a lasanha de berinjela. Essa aqui tava escrita lá que tinha derivados do leite, né? Porque tem um queijinho aqui em cima. Tem esse molhinho branco que tá aqui, velho. Caraca, que legal. Por isso que eu falo pra você, ó. Não deixe de viver as experiências por puro preconceito, às vezes, né? Fala assim, ah, pô, não vou no restaurante vegetariano. E ó, que surpresa boa. Provei o seitan aqui que eu nunca tinha comido. A lasanha tá sensacional. E almoço top. E agora, ela. A proteína vegetal. Por que que eu deixei por último? Porque eu e a Ana já comemos muita proteína vegetal. Ela é super barata. A proteína vegetal geralmente é da soja, que tem o maior valor biológico aí das proteínas vegetais. Só que ela tem um gosto ruim. E você tem que preparar ela de um jeito certo pra ela ficar boa. A Ana fazia de um jeito bem top, que parecia carne mesmo. Então aqui, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar a proteína vegetal, o arroz e a farofinha de banana pra ver se passa por carne. Vamos ver. Cara, a da Ana passava uns 90% por carne. Nessa garfada aqui que eu dei com o arroz e com a farofa, essa aqui passou. Cara, 99%, isso é pra não dizer 100%. Nossa Senhora. Cara, esse aqui foi o que me deixou mais impressionado, porque ela sempre tem um sabor residual. E essa aqui não tem. Comi pura agora. Deixa eu ver se fica um resquício. Não fica. Cara, impressionante, a da Ana, quando ela fazia, ela era especialista lá de casa em fazer proteína vegetal. Ficava no finalzinho. Essa aqui não fica. Eu vou ter que invadir que ela cozinha lá pra pedir a receita, hein? Cara, tá muito bom. Mas em questão de surpresa, eu ainda fico com o bife seitan, porque eu realmente não conhecia a proteína vegetal. É uma proteína vegetal bem feita, que não ficou com aquele resquício então, mas eu já sabia mais ou menos o que esperar. O bife seitan eu não conhecia e parece realmente um frango. E essa aqui parece realmente carne moída, vai todo surpreso. E agora, o que falta a gente provar aqui? Ah, tem a compota de laranja Bahia, que é o docinho do prato. Ainda ficou um pouquinho do sumo da laranja, tá meio amarguinho. E ó, o fiado da mãe caiu aqui, ó. Abelha. Meu suco de cambuci. O bolinho de banana. Parece que tem umas ameixas secas aqui no meio também. Mô, é ameixa mesmo. Tá, tem ameixa, tem a banana, açúcar mascavo, canela. Confesso que não tinha achado muito bonito, mas tá bom. Ótima sobremesa vegetariana. E eu acho que a última coisa que tá faltando a gente provar é a paçoquinha de gengibre com amendoim. Como eu gosto muito de gengibre, eu aceitaria um pouquinho mais de gengibre. Tá, sobremesinhas aqui. A que eu mais gostei disparado, com certeza, foi o bolo de banana. Agora tá explicado, porque esse restaurante abriu faz pouco tempo aqui. E eu passava na frente, ficava super curioso. E eu vi que o fluxo de clientes aqui é bem grande. O pessoal entra, sai, vem cá. O pessoal que trabalha aqui perto vem e almoça. E, assim, eu vim aqui pela primeira vez e eu acho que eles conquistam os clientes que são pegos assim que nem eu. Porque, com certeza, eu acho que eu vou voltar aqui. Porque a comida realmente é muito boa. Você não sente falta nenhuma de aquele bifão lá no fim do buffet. Porque as coisas que tem aqui são muito gostosas, muito bem preparadas. E surpreendente, né? Porque uma gastronomia vegetariana, você não tá acostumado. Vem, come e se surpreende. Muito top. Oi, Ruth. Tudo bem? Você que é a nossa chefe? Prazer. Tudo bem, filho? Tudo bom? Você que é a nossa chefe? Mais ou menos. Mais ou menos? Você me fez esquecer que a gente precisa de carne pra comer, hein? Tá bom, filho. Fica contente. Nossa. Pensa numa comida gostosa que eu achei. Ficou contente. É mesmo? Eu quero perguntar uma coisa pra você. Você come carne ou não come carne? Não. Não come? Não. Nem carne, nem ovos, nem pochim. É? E a sua ideia do restaurante foi trazer essa culinária vegetariana. Que na Bedioga tinha muita dificuldade. Tinha. Eu mesma não teria muito... Eu não teria... Há 15 anos atrás, quando eu montei o restaurante, eu não tinha nenhum lugar nenhum pra poder comer. Então, e eu quero te parabenizar, porque a proteína de soja foi uma das coisas que mais me surpreendeu. A proteína vegetal, porque eu sempre tentei fazer e sempre deixei ruim. E olha que eu me aventuro na cozinha também. Ah, legal, legal. Eu adorei. Outra coisa que me surpreendeu muito foi o seitan, que eu nem conhecia. Não conhecia? Não. Então, é o famoso... Não é bem o famoso bico de glúten. Já foi o famoso glúten, né? Já. Só que ele leva metade de grão de bico. Ah, ele é metade de grão de bico. Grão de bico, isso mesmo. E a proteína do trigo. Aham. Ou de outros cereais. Não sei quais cereais que eles misturam, mas é a proteína do trigo que é o glúten. Só que ela tem uma mais proteína do que a carne. Caramba, mais proteína do que a carne. Não, eu adoro... Eu tô fazendo muitas receitas agora com a proteína de soja. É muito boa. Mas aquela proteína em pó, sabe? Ah, não. Aquele é o proteico, né? É. Você colocar... Por exemplo, se você... Com alimentação, né? De jovem, né? Usa muito os proteicos de... Sim. Feito de... De trigo. Sim. As proteínas, né? Do trigo, né? Essa é a texturizada, né? Como que é o nome daquela proteína ali? Aquela que é toda... Ela também é pra essa carinha. É porque ela é texturizada. Texturizada. Por isso que eles chamam de PTS. Proteína texturizada de soja. Isso. Proteína texturizada de soja. Mas essa tem um segredo, né? Pra fazer. Tem. Essa você deixou de molho bastante. Depois escoar bem ele. Passar duas, três algas. Apertar bem. Tirar aquela gosto. É. Que tem um gostinho mais ou menos, né? Nunca consegui deixar gostoso. É. Tem pedro aqui é carinho. Ah, eu adorei. Mas eu tive prazer. Obrigado, Ruth. Eu que adorei. Nossa, você... Uma ótima cozinheira. Obrigado e pode ter certeza que eu vou voltar. Eu falo sempre que a palavra boa, a palavra que fala é bom pra o amor. Claro. Que a gente seja que fala a palavra boa. Amém. O que sai do coração é muito importante. Com certeza. E ó, todo mundo que vier aqui pra Bertioga, pode vir aqui na Dona Bobrinha, que é muito bom, viu? Eu adorei. E a Ruth vai estar aqui pra receber vocês. Obrigado, Ruth. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Nossa, adorei. Deus abençoe. Amém. Você tá bom. Você é bem jovem. Nossa. Até poder virar o mundo ainda. Né? Tem muita coisa pra conhecer aí. Isso. Obrigado, viu? Boa sorte. Amém. Obrigado, viu? Obrigada. Vocês viram aí, a Ruth é um amor de pessoa, né? E uma cozinheira de mão cheia. E eu falei de verdade mesmo, esse vídeo aqui é zero patrocinado. Eu passava aqui na frente, tinha muita vontade de conhecer. E simplesmente me surpreendi muito. Então, se vocês vierem aqui pra Bertioga, não deixem de conhecer aqui o Dona Bobrinha, que é muito surpreendente. E vocês vão adorar. Se você tiver visto esse vídeo até o final, não esquece que aqui no link da descrição vai estar o meu cupom ALVARENGA pra você ganhar 12% de desconto lá na Insider. TEC T-shirt pra você. Se for sua primeira compra na Insider, você ganha 18% de desconto. E se você for um cliente recorrente, que se você comprar uma vez, com certeza você vai ser, você já ganha também 12% de desconto. Então, não esqueçam do cupom ALVARENGA em toda a loja Insider. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu me surpreendi bastante. Me diz o que você achou. Me diz quantos milhões chegam a te pagar pra você virar 100% vegetariano ou vegano. A gente se vê então. Até o próximo. Valeu.